Vou mostrar assim na boca do bicho. Que bicho que é esse? Hipofótamo. Eita, que bocão, hein? E vai sair na parte de trás do hipofótamo. Vai. Escorrega lá. Escorrega nesse aí. Vai. Esse aí. Isso. Vai lá. Sobe lá. Vai, vai. Entra. Tchau. vai escorrega muito bom vai no outro vai no outro vai 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 entra entra ai entra ai entra ai olha a boca desse pipopota olha a bocura do beat desse pipopota cadê ele ai faz o barulho do pipopota passa por baixo passa por baixo aqui ó entra entra lá Kaleb entra lá e ajuda ele a passar vai entra lá pra falar com ele isso tchau 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 tchau